Oi família beleza bem-vindo a mais um vídeo e bem-vinda a mais um vídeo hoje e hoje temos Sully Face um novo episódio e eu não sei o que vai acontecer mano porque a gente tá em busca de algumas coisinhas e alguns itens que foi aparecendo durante o nosso longo da nossa história que se você não deixar uma playlist aqui no final desse vídeo vai lá e assiste o Enzo vai me ajudar hoje ele vai acompanhar essa gravação já dá para ver você ali já então é isso aí mano vamos lá bora e gravar e ver o que que vai rolar beleza vamos lá no episódio deixa eu ver eu não lembro o que que tinha que fazer mas a gente tem que encontrar upgrades do Game Boy então a gente tem que procurar alguma coisa relacionada ao Game Boy né e sair daqui dessa parada vamos ver se a gente encontra alguma coisa de diferente aqui no final da cozinha não tem nada não mostra nada aqui também não nem tirou o dedo daí Enzo quarto do Toddy vamos lá vamos ver esse aqui Bob quem é o Bob gosto do seu peixe esse é o Bob meus pais peraí vamos lá é o seguinte vou resumir a história aqui para você rapidinho porque eu achei que tava gravando e eu fiz toda a história só estava gravando a minha câmera principal e eu não notei porque eu não tô conseguindo acompanhar o vídeo você acredita não na real como você é burro meu Deus do céu mas vamos lá eu vou te contar o que aconteceu a gente tava procurando dois itens né um era uma bateria e a outra era antena para usar e transmissor para a gente encontrar um fantasma sabe Maria cheia de graça eu acabei utilizando isso aqui eu consegui encontrar demorou um pouco eu acabei utilizando e agora a gente usou um fantasma no banheiro esse fantasma apareceu e eu não consegui gravar você acredita nisso você acredita mas vamos continuar aqui então e vamos jogar mais um pouquinho tá aqui ele tá falando que foi uma aparição tipo completa o cara falou umas parada meia doida aqui que tava apaixonado por uma mulher casada no prédio e ele acabou matando a mulher e a sua filha eu não assumo esse b.o. e agora ele não consegue sair basicamente tipo tá acontecendo alguma coisa lá que prende ele e o sal o sally acha que é o fantasma de olhos vermelhos ou ele chama de demônio de olhos vermelhos então a gente vai tentar desvendar aqui rapidinho alguma coisa perguntou se ele tá bem o toddy falou que está bem só que ler sobre um paranormal formular teorias é uma coisa a realmente ver e sentir é completamente diferente eu sei que quer dizer alguma coisa para te ferir né na verdade há um longo tempo nós temos trabalho a fazer eu acho que cumpri minha cota e adrenalina por hoje então vou ficar aqui pesquisando eu quero achar a história dos apartamentos adson para ver se encontro alguma coisa nos antigos inquilinos e supostos assassinatos vai ser muito útil quando você faz fazer isso eu vou procurar mais lugares comparações perfeito tal vamos lá vamos ficar atento parece que agora a gente pode procurar estáticas a gente vai pega esse aparelhinho tá vendo esse aparelhinho mostra para gente aonde pode supostamente ter o fantasma porém esses fantasmas só ficam em alguns lugares específicos banheiro que até onde a gente sabe que vamos lá no nosso cômodo e vou ver se eu consigo achar algum fantasma na nossa casa vamos ver se na nossa casa a gente consegue ver um ó o gato ali só curtindo um não não achamos nada já sei vamos na casa do assassinato ó o gato assistindo uma tela vamos lá vamos sair eu acho eu acho que é muito possível no apartamento lá no sim no quinto andar ter alguma coisa mano é muito possível tá trancado é não encontramos nada incrível achei que aqui ia ter alguma coisa opa 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 o que será que essa parada tá rolando onde será que a gente consegue encontrar mais alguma coisa será que se a gente for no apartamento daquele cara aonde rolou o assassino não fala mano não a gente falou com ele ele é meio doido esse cara chug tá ele não tá em casa tem ninguém outra coisa também que eu acho que não não apareceu aqui para você é porque aparentemente tá rolando um bagulho tipo ele colocou câmeras novas né na casa no prédio porque para as pessoas que moram lá se sentir tranquilos e morar até mesmo porque teve os assassinatos e tals então é acabou colocando isso para a segurança das pessoas né aqui no final também ó tá vendo a gente tinha visto um fantasma aqui e pelo visto tem alguma outra parada aqui também falar de novo o mesmo símbolo a gente tá pó o que não a gente encontrou o mesmo símbolo mano de novo vamos ver se no banheiro dele tem alguma coisa até agora não achamos fantasmas mas a gente achou símbolos eu não sei o que significa ainda será que lá no quarto do larry que vai ter alguma coisa vamos lá vamos pegar aqui e vamos ver se ele quer ir com a gente falar com o larry olha o super game boy toddy fez isso isso é muito legal tipo espera esse meu ok toque assim ele precisava de partes para o pro upgrade espero que não se importe eu posso conseguir novos caramba bem tudo certo com sorte isso vai nos ajudar a descobrir mais sobre os fantasmas da minha maldição concordo beleza vamos lá mano será que na casa da árvore a gente consegue alguma coisa vamos lá vamos lá ver tomara bora partiu na neve com certeza não vai aparecer nada aí eu falei que na casa da árvore tinha alguma coisa tava sentindo sal que é você você é o jim de jason não não entendi o que ele falou eita está falhando não consigo ouvir bem e desculpe eu não tenho tempo vermelho em e lembrar a bola vermelha quer dizer o que é você o tem que um banho não sou e se na abra a porta não tinha medo de morrer na porta não tinha medo de morrer peraí vamos tentar decifrar assim ó toque tem que ir ar achei não está no banheiro é isso banheiro banhando não isso abra não tinha medo não tenha medo não tenha medo de morrer ar isso não sei o que lá não entendi mano não entendi serão não entendi logo quando eu achei que estava com os fantasmas isso acontece seja lá o que aquilo foi minha vida estranha com certeza só sua vida é muito estranha tá não consigo pegar nada aqui tinha né mas será que tá tendo de novo vamos descer eu imaginava que tem alguma coisa nessa casa falar a mãe dele doente vamos falar com ela eles está melhor hoje a oi sal acho que hoje foi o pior dia assim que eu superar isso estarei ai que é bom eu tenho muito trabalho feito estou me coçando para voltar pega leve por enquanto descansa um pouco não se preocupe comigo só estive descansando bastante o ler e tem ajudado muito também vou ficar bem beleza bora vamos lá vamos lá não tinha nada né então agora a gente tem que eu não sei se a gente consegue desenrolar alguma coisa no número 1 lembra se a gente entrar na casa de alguém aqui não pode ajudar sal bom a gente já falou com ele então não é isso lá vamos na casa da veinha vamos ver se a gente descobre alguma coisa olha a gente consegue ver alguma coisa aqui meu deus meu deus porque esse aparelho horrível que você tem não é bem é meio difícil de explicar você realmente não deveria ter mexido com essas coisas você não entende que susto filho da pedra nossa mano de deus bom eu vou finalizando o vídeo por aqui eu espero que você tenha gostado tem muita coisa doida rolando e eu acho que vai rolar ainda muita coisa doida onde está vindo que ele foi tomar banho né então é isso então é isso eu vou ficando pelo aqui por aqui se você gostou já sabe se inscreve aí deixa o likezão maroto para fortalecer nós e até o próximo vídeo ele tá sinistro né mano comenta aí você acha que tá sinistro eu acho que tá muito sim valeu é nice tamo junto fui E aí E aí